E aí galera, eu não ia nem ligar a câmera, mas eu vi essa bike aqui e resolvi ligar, se liga Dois tempos na veia velho Não, ele ficou atrás do carro ali Olha o barulho, olha o tropé que faz É isso aí Agora eu liguei a câmera, eu vou deixar gravando também Já estou chegando em casa mesmo Olha aí sim, da hora Caralho o bagulho tá alcançando massa tá gravando, tio chega aí tem canal? tem cara, acessa lá depois esse nome aqui isso como é que você chama? quanto fica pra montar uma bike assim? ah, depende, uns 800 uns 800 quanto? é que soltou escapamento, eu vou agora lá arrumar ah, pode crer é da hora, XJ? da hora ah, pode crer, eu sou inscrito no canal deles é? legal quanta cilindrada é? 50? 80 80? anda bem, hein? beleza, brother falou, afonso e amarra tá gravando? tá, tira uma foto aí quantos inscritos você tem? acho que eu tô com 60 60 mil 60 mil? legal da hora da hora pra onde você vai agora? tô indo pra casa eu moro aqui perto ah, entendi falou falou abração você vai postar no YouTube? vou postar lá você que sabe se você quiser postar deixa um comentário lá pra mim saber que é você beleza valeu falou aí, ó uma gente boa o cara, mano tá isso aí vamos que vamos sua alegria um abraço aí pra vocês bom final de semana se cuidem, galera eu não há isso estou aí iscrivete-se Transcrição e Legendas Pedro Negri